Salve, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui tá falando que é o Conanco, mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo, rapaziada, vai ser um vídeo aqui falando sobre os novos pacotes, né, que eu considero um pay to win ou pay to fast, como você preferir chamar, porque, rapaziada, mano, o pacote novo, né, Warden Mastery Packs, né, no caso é esse pacote aqui que eles vão acabar lançando aí no Alba Online, vai ser meio bizarro, né, bizarro, esse pacote já tá chegando dia 28 de outubro, tá, então, pro nosso servidor, e ele vai, né, querendo ou não, conceder alguns prêmios que eu acho meio roubado, né, um específico, que é os pontos de PA, resumindo, os pontos de aprendizagem, né, você agora vai conseguir comprar o pacote e vai receber uma quantidade de pontos, dependendo o valor que você pagar, o pacote que você querer, né, Então temos ali as skins, né, do pacote novato, o pacote épico, o pacote legendary, né, bem, então vai ser dia 28 de outubro, dia 28 tem muita coisa, né, tem bola de ouro, tem reeleição, que não sei o que lá Bom, então, temos aqui, então, já os pacotes, né, pacote novato, veterano épico e lendário, vou mostrar pra vocês daqui a pouco em outra página, e temos a skin, né, a skin, primeiramente falando da skin aqui, manos, é uma skin, ok, é uma skin legal, é, eu compraria, não necessariamente é muito caro, né, mas se eu for comprar, eu vou vender as skins no mercado, né, Por um valor lá, sei lá, 150, 200M ali, né, a skin completa, com o cavalo e tudo, então, eu pretendo vender ela, tá, pela questão que eu, por enquanto, assim, olhando daqui assim, sem estar dentro do jogo, eu achei uma skin paia, tá, sem estar dentro do game, tá, rapaziada, então achei meio paia, achei que, eu acho que poderia ter sido melhor, entendeu, assim, de outras skins que eu já vi, acho que poderia ter sido melhor Então, vamos lá, o que que é o peixe to fast aqui, mano, do pacote que eu tô falando pra vocês, bem, temos 10 dias e 6 horas ainda pra lançar esse pacote, e temos aqui os 4 pacotes, novato, veterano, épico e lendário, né, e qual que é o peitoinha, rapaziada, é os PA, igual eu falei pra vocês, né, manos, isso aqui é o seguinte, você não consegue comprar isso com prata, você não consegue comprar isso com ouro, você não consegue injetar dinheiro no jogo e ter esses, esse, é, recurso específico, que é os pontos de aprendizagem, tá, E o seguinte, ah, por que tão roubado, se eu consigo ganhar eles com a premium, talvez jogando todo dia, mano, é o seguinte, esses pontos, você ganha 30 por dia, certo, 30 por dia com a premium ativada, ok, então sem a premium você ganha, acho que é 10 ou 20 pontos, sem a premium é 30 Então, mano, pra você conseguir 15 mil pontos, você teria que ter um total de 500 dias de premium, mano, e sim, isso aqui vai te adiantar 500 dias do Albion, né, e você pode utilizar esses pontos em todos os lugares da árvore do jogo Pode colocar em equipamento, que não é viável, não aconselho, mas se você quiser, faça o que você quiser, o ponto é seu Eu aconselho vocês a colocar em coleta, tá, em spec de coleta, pra você coletar mais rápido os recursos Você pode colocar em rastreamento, né, pra fazer a caçada com mais facilidade, pegar T8 mais rápido, etc, e craft, que no caso o craft vai gastar bastante ponto Mas o melhor, mais viável é coleta e também, né, a nossa caçada Então, você consegue deixar todas as caçadas T8, eu acho que pra deixar uma caçada T8, mano, perdão, caçada T8, não, perdão Coleta T8 é 1200, 1300 pontos, você consegue deixar a caçada e a coleta T8, que vai sobrar ponto pros spec, mano Então, esse pacote legendário, ele vai ser muito forte, tá Se você quiser só colocar as coletinhas T8, compra o épico e tá show de bola Agora que vem a situação, o valor dele, né O novato vai dar 1500 pontos, 20 dólares, né O veterano, 3000 pontos, 50 dólares 3000 pontos, 100 dólares E o legendário vai dar 15 mil pontos É o de 200 dólares, né Então, tipo assim, se você comprar o legendário, é como se fosse o épico e o veterano, eu acho, junto, tá ligado? É os dois juntos, assim, como se fossem os dois juntos, né Você gastaria menos, vamos dizer assim, né Seria dois épicos e o veterano junto E você ia gastar um valor até menor, né Porque se você comprar dois épicos, já dá o valor de 200 dólares do lendário Isso aqui é justamente pra você comprar sempre o custo-benefício, né Que vai ser o lendário, o custo-benefício de tudo Mas, pra gente, que é brasileiro Esse pacote custa muito caro, mano Se você for ver, assim, do dólar por real, mano Dá uns 1.100, 1.200 reais, mano Então, pra brasileiro, né Igual eu disse pro pessoal lá do álbum No Discord, pra quem é BR, mano É um pouco puxado Pô, não, você compraria? Mano, estou cogitando em comprar o lendário Pra jogar na Europa Mas por que, rapaziada? Porque o álbum, querendo ou não Eu trago vídeo pro YouTube É o meu trabalho Então, eu compraria Eu Você aconselha você comprar? Mano, se você é um player que tá procurando, sei lá Quer explicar mais rápido Quer começar já, tipo assim Com a conta full push, né Etc Compre um lendário, mano Ou épico Os dois já servem, entendeu Épico até mais de boa, tá Que é legal Só que a questão é a seguinte O page 1 e o page 1 fest É os pontos Porque você não consegue comprar com prata Nem com ouro, nem com dinheiro Não conseguia comprar com dinheiro Agora você consegue E lembrando que esses pacotes aqui Sim, são limitados, mano Então eles vão ficar na norte por um tempo E sobre esses skins, né, mano Eu já vou vender elas Quando eu apareci na loja Eu já vou acabar vendendo rapidão Pra ver se eu tiro uns 200M lá Logo de cara Aí imagina eu com 200M na Europa 200M na Europa, né Com 15 mil pontos de aprendizagem Eu uso 200M pra SPK Os equipamentos Eu por todos os equipamentos É com 200M Porque eu acho Dá esse valor 200M e tal O por todos os equipamentos Deixar a conta bonitinha Só vou ter que usar As armas na mão Na mãozinha Sem usar prata, né Aí tem aqui o lendário, né Mano, eu tô ansioso por esse pacote Eu não vou mentir Eu vou possivelmente comprar Pela questão de fazer conteúdo na Europa E pela questão De ser meu serviço aqui Mas, mano, é aquilo Se você quiser comprar Também tem aqui o de 20 dólares Que é o verdinho Vai dar 1500 pontos Que você colocar uma coletinha T8 O de 3 mil pontos aqui Também que você coloca Duas coletinhas T8 Ainda sobra ponto pra terceira O épico coloca todas As coletinhas T8 E o lendário, mano É o conforto, mano É o conforto do bagulho Tá? E cara, vou dizer pra vocês É muito dinheiro É muita grana isso aqui Muita grana mesmo Eu vou ver se eu Mano, eu acho que isso assim O Obion Tinha que soltar uns cupons de desconto Nesses produtos, mano Tipo, sei lá, mano 30% de desconto 35% de desconto Seria interessante Ou realocar, né O preço por região Se fosse 500 reais O lendário, mano É o da hora 500 reais é a versão lá Do Diablo 4 Que a gente comprou na época lá Então É loucura E aqui tem o vídeo de novo, né Aqui é o vídeozinho novamente Mano, o Obion Quando quer eles mostram, né E aqui eles falam, né Pra que serve o ponto, né Que ao atingir 20% do requisito necessário De qualquer coisa Do painel Você consegue já pular de nível Tipo, ah Nível 1 é 2 pontos O nível 2 ali E vai aumentando mesmo Pô, vai aumentando Essa não Vai aumentando Nível 3 vai ser 5 pontos E vai indo Itens de vaidade, né Esses itens aqui Possivelmente são negociáveis Igual os outros O ouro aqui Você utiliza, né Pra você colocar no mercado Você pode conseguir Prata do jogo Com ouro, né Mas quem tem ouro Geralmente não faz isso Tá E a prêmio aqui, né Além disso, né O lendário Me dá 2 mil de ouro E 90 dias de prêmio Então Tem que ficar 90 dias Suavinho Em 90 dias Deixa eu ver aqui Em 90 dias Quantos pontos você consegue Em 90 dias, rapaziada Você consegue um total De 2.700 pontos Então aqui você vai ganhar 15 mil Mais 2.700 pontos aqui Durante 90 dias Você vai ganhar 30, 30, 30 Então aqui dá quase 20 mil pontos De aprendizagem Que aí é muito ponto, cara Então esse aqui Na minha opinião É o maior Pay to win De Pay to fast Que o álbum Poderia dar pra gente, né Porque é um recurso Que eu falei Você não consegue Comprar com prata Nem com ouro Tá É o único recurso Do jogo Que você não consegue Comprar É você tá upando Então, guys Esse aqui é o vídeo De hoje É sobre o vídeo De ontem Teve um amigo Que comentou Um negócio lá Etc Ele falou Que o vídeo Não sei o que lá Não sei o que lá Manos É o seguinte, né Quando vocês Vem dar uma informação Pra mim Uma informação Pra mim Nos comentários Me corrigindo Eu levo isso a sério Porque realmente Às vezes eu falei Alguma coisa Que pode sim Estar errada Então eu levo vocês Em consideração Porque eu confio Em vocês Então ontem O menino Comentou lá Eu dei uma informação Errada Sobre o Open World Do álbum online Que ele não vai aumentar A fama PVE Sendo que ele me disse Que foi uma desinformação Que eu falei no vídeo Sendo que eu já tinha falado Num outro vídeo Que ia se aumentar Aí o outro guri Falou que não ia aumentar Sendo que foi Um guri do outro vídeo Lá E eu falei Confio em vocês demais E agora ele disse Que vai aumentar sim Que é uma desinformação Minha Então A partir de hoje Se você quer dar Alguma informação Num vídeo Você pode comentar Aqui embaixo E você pode No meu Discord Né mano Mandar pra mim Da onde você Tira essa informação Então comenta aqui embaixo Vai no meu Discord Lá Me marca no meu Discord Lembra que o meu Discord Tá na descrição Aí Junto com o link Das guias que eu divulgo Então entra lá Pra estar falando Sobre isso E manos Eu igual falei pra você Todo o documentário Construtivo Eu levo a série aqui Mas Aquele cara Que você citou lá Aquele maluco Que você citou no comentário Cuidado Cuidado Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se você curtiu Daquela que se inscreva E dá sua opinião Sobre esses pacotes O que você acha Se você acha um absurdo Valor Eu acho um absurdo É muito caro É mil e poucos reais Mas eu compraria Só pelo roleplay De ir pra outra conta Lá na Europa E etc Então esse guys Se você curtiu Dá like se inscreva E valeu Falou Até o próximo vídeo Amanhã Beijão